Este sim, é líder de audiência, no vinil. Não é mole não, é na matéria prima, é no vinil, sacudindo a geral, no comando, DJ Tony. A city rock, what? Moving you. Moving you. Moving you. Apresentação e mixagens Apresentação e mixagens By DJ Tony Música Muito bom dia, comunidade dançante da web, galera ligados aqui pelo Facebook Pra curtir mais uma edição do Novinil, hein? Rapaz, vou confessar uma coisa pra vocês Primeiramente, Feliz Natal pra todos Tudo demais, maravilhoso aí na vida de cada um, na família também, né? Desejamos ontem na véspera e hoje com o nascimento do nosso menino Jesus Nosso Deus, desejo a vocês muita saúde e muita coisa legal, tá? Agora é a hora da greia O DJ acordou faz 15 minutos A cara ali Acordei já, nossa, já vai dar 10 horas Vamos de teste de fogo, hein? Muito bom dia, essa rapaziada massa aqui Grande Aline Arruda, muito bom dia Obrigado pela presença, grande Wilson Menezes, grandecinho Grande brother, senhor E o Ozone Junior, hein, senhor? Cadê o Ozone Junior, irmão? Beijão aí na família, tá? Grande Fernando Pimentel, diretamente lá do Ceará Lá de Fortaleza, um enorme abraço Ao Jackson Nascimento, meu brother Aqui do lado, né? Um forte abraço aí, grande Jackson Grande Itamar Queiroz também, um forte abraço lá do Espírito Santo Um forte abraço Ao Carlos Eduardo também, muito bom dia Meu mano, Juvencio Costa e a Dilma também, né? Muito bom dia Grande Carioca Lá em Aparecida Grande Carioca Lá em Aparecida, um enorme abraço aí Lulis Ao Ed Oliveira Rapaz, 15 minutos, cara Acordei faz 15 minutos Acordei na carreira ligando tudo aqui Sabe o que é isso? É compromisso com vocês, cara Compromisso Você quer qual da... Do George Lamour, Lulis? Diga aí que a gente desenrola isso aí, vá É que procura aqui Hoje vamos ver o que é que roda, tá? Vamos que vamos Vamos fazer o seguinte Não, não É mela ou não? Deu tempo de lavar pelo menos o rosto Mas a cara tá inchada ainda Vamos que vamos Lulis, vou tentar, tá? Vou tentar achar ele aqui Se achar ele aqui, eu toco pra você Tá bom? Vamos fazer o seguinte Vamos de música Porque senão vocês vão ficar tirando muita onda com a cara do DJ aqui, tá? É isso aí Então, vamos começar aqui o primeiro bloco Esse primeiro bloco aqui Vamos aqui com essa faixa da... Eu peguei aqui nem... Nem me liguei direito aqui Vamos lá Rochelle com Hold Me On To Love Faz um tempinho que eu não toco isso aqui Isso aqui realmente é muito som, tá? Então, aumenta o som, vem comigo Que aqui é tudo no vinil Na matéria-prima Com estalo e com chiado É, como diria meu amigo Emerson DJ Um enorme abraço Roberto Lima chegando mais Muito bom dia Galera, vamos compartilhar Vamos chamar rapaziada Vem comigo que eu te conto Tudo no caminho Você está curtindo No vinil Vem comigo que eu te conto Vem comigo que eu te conto Vem comigo que eu te conto Vamos lá Vamos lá I'm holding on to love Boy, I'll keep holding on to love I'll never walk away You know I'll be here for you Don't leave me when I say Boy, I'll keep holding on to love I'll never walk away You know I'll be here for you Don't leave me when I say Take a look at me Baby, tell me, can't you see I sat before you with open arms Ready to love you when I see I know you're my girl But my love for you still grows Darling, I'll be here waiting when you return No matter where you are I want to know Boy, I'll keep holding on to love I'll never walk away You know I'll be here for you Don't leave me when I say You're the one for me I know this love was meant to be So baby, just kiss me and say goodbye And I'll be here for you And I'll be here when you are free I know you're my girl But my love for you still grows Darling, I'll be here waiting when you return No matter where you are I want to know Boy, I'll keep holding on to love I'll never walk away You know I'll be here for you Don't leave me when I say Boy, I'll keep holding on to love Forever one day You know I'll be here for you Love will find a way Boy, I'll keep holding on to love So here we are The beginning of the end Mixage 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 D.J.T.R.D. D.J.T.R.D. And if I know I was swept away Imprisoned by your touch I could not escape Unable 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 To see Who you really were To caught up in my dreams To know you weren't the one I lost I lost myself Of self In you I gave you all of me I gave you all of me But now I mustn't refuse So here we are The beginning The beginning of the end The part where it's all over And the line begins Where I say That I'm fine That I'm doing okay Where life goes on without you And it doesn't seem the same We will do it ever again Reminded on you Everywhere I go Still haunted by your love Starting to let go Amém Amém It doesn't seem the same Will it ever again? Você está curtindo No vinil Mixando Mixando Batida sobre batida I lost My sense of self In you I gave you all of me But now I'm lost with you But now I'm lost with you You're The beginning Of the end The part Where it's all over And the lion begins Where I say that I'm fine That I'm doing okay Where life goes on without you And it doesn't seem the same will it ever again Mixage 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 Dj Mixage Mixc You think that your clever words will fool me, baby Has the magic in your mind will soothe me, baby How long can we go on pretending, baby Your eyes can't hide the lies, you make me crazy Well, let's get it kind of rough, your words are not enough No matter what you say, I'll just turn away X-ray vision, baby, I can see through you X-ray vision, baby, I need love and truth X-ray vision, baby, I need love and truth Now looking up my room, the world is turning And there's some lessons that you should be learning Love is not a game, is what I'm saying My passion burns for you, so stop your playing Stop playing with my heart, it's tearing us apart Just hear the words I say, don't throw it all away X-ray vision, baby, I can see through X-ray vision, baby, I need love X-ray vision, baby, I can see through She's always on my mind, do you think about her endlessly? I wake up every night, dreaming she was next to me I've heard it all before I know relationships don't last For you, it's true, a big friend now She's got her ways, I'll tell her how Well, it's just the way she does her things It makes me wonder what to do Oh, what a fun girl, could terrorize the sky's heart in two Yeah Is it love that is taking me higher? Is it love that is turning my grey skies blue? Is it love that is your desire? Is it love that is your desire? Woh-oh-oh, deep inside, how I believe is true Is it love? I can't understand the way you feel I can't remember when I felt a love that was so real She makes your heart bitter, battered up, and nothing else matters I think that you should take it day by day I know this could be the one lover for me I can't believe you truly live this way When it's just the way she does her things It makes me wonder what to do Oh, oh, what a fun girl Is there a nice guy's heart in two? Yeah Is it love that is taking me higher? Is it love that is turning my grey skies blue? Is it love that is your desire? Look in my eyes and you'll see it's true I can't believe that you're in love I can't believe that you're in love I can't believe that you're in love One, two, three, four, five, six, do it I feel it growing and growing, it's flowing Watch it, I'm growing, jumping Higher and higher and yo, I'm not getting tired Just feel the bass getting louder All the people clapping with power Just say Hey, well it's every day I feel this way I want to be with you I want to be with you Oh, what a fun girl Is there a nice guy's heart in two? Is it love that is taking me higher? Is it love that is turning my grey skies blue? Do you think it will last forever? Oh, deep inside I believe It's turning your mind You think that I'm crazy It's all a lie and then you play I don't believe the word you say Man, all I feel is real Believe it I've heard it all a thousand times The love you feel is in your mind I've been trying, I'm trying To use the love of denying I know, I know, I know, I know, I know He's falling I'm falling in love In love Yo, Angel, why don't you believe me, man? Cause over and over You tell me the same old story And told me Why you always making fun of me? Why not? You're standing there in front of me Well enough That's the answer, not the question Thinking about yourself Man, it's time for my suggestion Love it, hold it, grab it You like that rascal Kick the habit Kick the habit Kick the habit Kick the habit Is it love? Is it love? Bap, bap Whoa-oh-oh-oh Bap, bap Whoa-oh-oh-oh Yeah, bap to bap Whoa-oh-oh-oh Yeah, bap to bap I feel it growing and growing It's growing Watch it, I'm growing Jumping higher and higher And yo, I'm not getting tired Just feel your face getting louder The people clapping with power Just say, TKA is in the house Whoa-oh-oh-oh Whoa how many times do you speak about it? 007ヤ I feel you, no matter what you're saying It's going to happen Oh, that's got a problem Here, there It's going to Você está curtindo, no vinil Mixagens DJ Tony What a long good night Wishing you were right here to hold tight Giving me the love that I know it feels right Stop holding it back I thought you said this love wouldn't last But as time has passed on by I know you want me to be young Just tell me if she's on your mind Or tell me that you would be mine Don't tell me that our love won't be now and forever And you and I will be always together I've never thought you would not surrender Why don't we make this last I know that she's gone in my mind Can we give this love one more try I always thought you and I would be forever Forever and ever But as time has passed on by I know you want me to be young Just tell me if she's on your mind Or tell me that you would be mine So tell me that our love won't be now and forever And you and I will be always together I never thought you would not surrender Why don't we make this last And when our love won't be always forever Then you and I will be always together I never thought you would not surrender Why don't we make this last Este sim é líder de audiência No video 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 Amém. 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 Ediratette졌am. Você está continuando no vídeo, não mais alibis, eu lhe disse minhas ultimas Você não precisa me dizer o que você pode dizer I know you avoid me, I'm just in your way Just who are you fooling, when you tell me lies I know what you're doing, when I look in your eyes Alibis, alibis, I can see the truth in your eyes Alibis, alibis, I can see the truth in your eyes You just keep me hanging Desperately I try to hold on If you really don't want me, say the words and I'm gone You never escape me You can run but you cannot hide I know what you're doing, I can see right into your eyes Alibis, alibis, I can see the truth in your eyes Tchau, tchau, tchau E aí Você está curtindo No vídeo 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 Estou tentando Enxergar aqui O danado Do Jorvamon Looking to my eyes Esse danado Não vai me escapar hoje não Se não for ela Vai o outro Do Jorvamon Mas com certeza Valeu Ed Valeu Ed Fã pedindo do Ed Eu tive a sorte Mic Mac Então a gente puxou aqui Uma parte dos Mic Macs aqui E viu o que é que tinha Para poder tocar Então muito bom dia A todos vocês Grande Stênio De São Luís do Maranhão Do Godó Um forte abraço Grande Stênio Obrigado pela presença Meu camisa 9 Diva Nilson Aguiar Meu camisa 11 Marcone Lemos Feliz Natal Para vocês Rapaziada Teresina São Luís do Maranhão Show de bolota Com certeza Um forte abraço É rapaz Forte abraço Aí também Itamar Queiroz Rapaz Eu estou aqui no cafezinho Você viu aí A esposa trouxe o cafezinho Que delícia Luís Vou tomar um café desse Aí na Serra Junto com você Aí no Rio de Janeiro Daquele friozinho Grande Fernando Pimentel E os amigos Do Flashback do Ceará Um enorme abraço Para o Davi do Pompé Também Grande Fernando Tem o seu programa Resumo dos bailes Aí vale a pena conferir Muito bom Fernando Muito bom Muita qualidade musical Com certeza Tá Tá de parabéns Grande Jackson Nascimento Meu brother Mano Lules Estamos juntos E mixados Sempre na matéria Prima Grande Claudio Lourenço Feliz Natal Claudinho DJ abençoado Lá na Rádio Mix Brasil Você e família Ao Sival Veloso Feliz Natal Aí tudo de bom Grande Aluísio Júnior Nosso diretor Forte abraço Forte abraço Sem família Júnior Estamos juntos Sem mixados Sempre Meu camisa 10 Está por aqui Diógenes Andrade Forte abraço Grande craft DJ Gilmar Luiz Muito bom dia Uma lozão Para juiz de fora Minas Gerais Toda rapaziada De Minas Gerais Michel Montaísta Também é de Minas Gerais Toda essa rapaziada Que constitui A família No vinil Vamos lá Vamos lá Grande Stênio Já falei aqui Um forte abraço Grande Paulo Roberto Feliz Natal Para você e família Também Grande Alessandro Gomes Também Ele pede Anne Williams Já toquei Deb Dib Ele pede A Deb Dib Vou caçar aqui E Deve ser O Anne Iron Music E o CP Mix 74 Da Jocelyn Henriquez Esse aqui Está nessa parte Da Kissa Não, não é ele não Eu vou dar uma olhada aqui E eu toco hoje Para você Você sempre vem Nas transmissões Pedindo E eu fico te devendo Aqui Mas hoje eu vou Tocar para você Pode aguardar Que a gente vai Durante a transmissão Caçando esse disco E vou tocar para você Beleza Então Toda essa rapaziada Massa O Ed Oliveira Também Que pediu O Face Happy Days Ele é nada mais Nada menos Do que São Salvador São Salvador Para a galera Que pensa Que só tem a Cher Tem muita rapaziada Que cultiva Muitos DJs De qualidade Conhecedores A fundo Do Freestyle Juntamente com Essa rapaziada Do Maranhão Então A galera Saca muito Saca muito De Freestyle Sabe muito Sabe muito Sabe muito mesmo Grande Ed Um forte abraço Juntos e mixados Carioca Line Aparecida Um enorme abraço Vamos que vamos Vamos para mais um bloco Vamos tocar Vamos de música Já já A gente manda mais Resolosão Aumenta o som Que agora A gente vai Ao som De uma música Que faz um tempo Que eu não toco Faz um tempinho Que eu não toco E eu curto bastante Que é Roku Destiny Aumenta o som Você está curtindo No vinil Aumenta o som 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 Do you need my love I'm a girl Out in the world Trying to find a girl Who loves me the way That you do But the more that I see Makes me want you and me You don't know what I would do First I thought I would find A lot of your kind Or someone better than you But girl I was wrong It took me so long What should I do Stay with me tonight I made you feel alright Girl I know I love What's meant to be Gotta feel your touch Cause I never get too much Cause I never get too much Of your love in me Can't you see It's destiny 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 Now you say you will leave But still I can't believe You've opened my heart You opened my heart once again I'll say you understood I would always be good And we'd stay in love till the end You say you don't have the time To keep me in line How can I go on Girl without you You're destined to be So why can't you see It's just me and you Stay with me tonight I'll make you feel alright I'll make you feel alright Girl I know I love what's meant to be I feel your touch Cause I never get too much Of your love in me Can't you see It's destiny Oh Destiny Baby Play with me tonight Me and me When I look in your eyes, you just simply turn away It hurts me all so much, it's a game you shouldn't play Can't you see, boy, what you're losing? I'm the best you could ever have If I found out you played me wrong, this lasting love won't last too long Baby, it's you, it's only you, the love I have for you, you know it's true Baby, it's you, it's only you, I hope you feel it too, as I call you Oh, you know what you're doing, you just better do it right I'm gonna look straight in your eyes when we're making love tonight When you take me in your loving arms and squeeze me real tight From the heartbeat to your beat, it just knocks me right off my feet Baby, it's you, it's only you, the love I have for you, you know it's true Baby, it's you, it's only you, I hope you feel it too, as I call you Baby, it's you, it's only 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 you, Mixagem, 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 mixagem DJ Tarpy Você está curtindo, look at you A mess, never has crossed our paths So many moments past Wanting you without knowing how to ask A mess, hoping you look my way Hoping that you would say You're so tired of all the games we play Tell me, tell me I'm not a fool Baby won't you tell me Tell me you feel it too I'm so in love with you Tell me, tell me my destiny When you are next to me I see visions of love and ecstasy Tell me, tell me my destiny The feeling inside of me Tell me we'll be together Living out our destiny Love is strong Lonely in every way Love can be so cliché And the loneliness haunts me every day Somewhere, deep in this heart of mine A glimmer of hope can shine Leaving all of my fears of love behind Tell me, tell me I'm not a fool Baby won't you tell me Tell me you feel it too I'm so in love with you Tell me, tell me my destiny When you are next to me I see visions of love and ecstasy Tell me, tell me my destiny The feeling inside of me Tell me we'll be together Living out our destiny Is the scene And leader of the agency Loving deal Tell me, tell me I'm not a fool Baby won't you tell me Tell me you feel it too I'm so in love with you Tell me, tell me my destiny When you are next to me I see visions of love and ecstasy Don't look at your hands Never has crossed our path Waiting, hoping you look my way I'll pick you up To ask you Is the scene The scene Is the scene I see point in my obsessive A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Take a break and then back to the floor To get some more of what you can't be a fool Yeah, you know the deal Base power for the music 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 Give me the music Base power for the music So let your body rock Rock And that girl will be amazed How do I love the electric counts of ways Your life will really grow And I'll leave my heart exposed To you and only do So come take it Cause I know together we'll make it Through the sand of time Or any distance You've been through in every instance Not like the ones who like to live large And then leave when the times get hard In this day and age it's very rare To find a girl that doesn't care about material things There ain't no need for me And that's the way love wants to be I'll be true to you You'll be true to me Yes baby And that's the way love ought to be I'll be true to you You'll be true to me Yes, baby That's the way love ought to be What I used to think was love was lust Pledging my love for a quick nut But now I'm old to end, I know A true relationship must grow It ain't about me, it's all about us I'm talking about commitment, talking about trust But I couldn't see cause I was too blind Now it's such a chance of love I must find I used to treat love like it was a game I used to treat my girl like cheat was my claim But now it grew away, all this child is Got myself together and baby I'm back Loving you, hugging you, kissing me Wanting to do my best baby just to please There it is, don't you agree Ain't that's the way love ought to be I'll be true to you You'll be true to me Yes, baby Ain't that's the way love ought to be I'll be true to you You'll be true to me Yes, baby Ain't that's the way love ought to be We got to come together I'll be true to you You'll be true to me Yes, baby Ain't that's the way love ought to be I'll be true to you I'll be true to you You'll be true to me Yes, baby Ain't that's the way love ought to be I'll be true to you You'll be true to me Este sim, é líder de audiência, no vídeo É isso aí rapaziada, sintonizada, curtindo o novo vinil, live em face Especial né Especial de Natal, Feliz Natal a todos, a todas as famílias Que Deus possa dar, jogar suas bênçãos e possa dar muito carinho, muito conforto A todos que necessitam sempre Forte abraço a todos que vão curtindo aqui, o novo vinil, live em face durante todo o ano né cara Muito obrigado a todos vocês que compartilham o vídeo, que convidam novas pessoas a chegarem aqui pra curtir Sou muito grato a todos vocês de coração tá Muito grato a todos vocês de coração Que sempre dão aquele apoio ao DJ Tony P.E. aqui Beleza? Então um forte abraço no coração de todo mundo Grande Gilvanil Saguiar, meu camisa nova, um enorme abraço Manil Júnior Bala também, um enorme abraço Grande Heleno Silva, Manil Júnior Bala, Feliz Natal pra você e família Grande Heleno Silva, grande Ed Oliveira lá em São Salvador Grande Juvencio Costa, juntamente com a Dilma aí Grandes parceiros, família No vinil, Paul Rio também Família no vinil, Gilmar Luiz, meu camisa 11 Marconi Lemos, um enorme abraço hein Grande Juvencio, grande Ed, grande Marconi, grande Lulis Alemix, muito bom dia Feliz Natal pra você e família Michel Montaísta também, um enorme abraço Muito bom dia, obrigado sempre pela presença aí Grande Itamar também, um enorme abraço Grande Claudinho Lourenço, forte abraço também Meu mano Renilson, família Renilson, enorme abraço aí Rapaziada vai dando seu salve e a gente vai mandando aquele alô tá Toda rapaziada também que não entra no chat mas fica curtindo Deus abençoe a todos, Feliz Natal tá bom Isso daí é o Novinil, seu programa de todo domingão 10 horas até, são 5 blocos né, acho que até umas 12 e 30 né Pra galera que tá no Rio até 1 e 30 Lembrando que amanhã teremos o último programa de 2016 A partir das 19 horas, sem horário de verão Vem comigo que eu te conto tudo no caminho Dessa forma aqui, na matéria-prima Beleza? Então vamos pra mais um bloco aqui Eu quero ver quem conhece isso daqui Quem conhecer dá um salve e já fala aí Porque eu curto demais isso daqui tá Na verdade isto é um synth pop E existe essa versãozinha neste vinil Vem comigo Você está curtindo No Vinil Hold me Touch me Hold me tight For just tonight Hold me Touch me Tell me that you'll be alright September came as a surprise Like a dance I didn't know It took the strength I had inside To go it on my own Help me Understand Understand I'll always love my little man I'll always love my little man Hold me Touch me Hold me tight For just tonight Hold me Hold me Hold me Touch me Tell me Hold me Touch me Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau. Pain of love, I wonder where you are tonight The pain of love, come back and hold me tight The pain of love, remember when we used to say Yo te quiero, yo te amo, girl, I love you every day Come take my hand, come take my hand and you will see That our love was meant to be I wanna say I loved you one more time Cause this time there'll be no more lies So now let's stop running away from my loving So now let's just make up and forget about the pain The pain of love, I wonder where you are tonight The pain of love, come back and hold me tight The pain of love, remember when we used to say Yo te quiero, yo te amo, girl, I love you every day Son dolores que a mi solo me pasan Recordando cuando tú me abrazabas fuerte Yo quisiera verte, para así yo poder detenerte Y decirte, que sin ti yo soy triste Desde el día que tú me dejaste solo Yo quisiera hablarte, para ver si me das otro chance Hot, steamy night alone, I wait for you Cold, brittle morning alone and I cry for you And when you finally call You cloak your moves in the shadows Those days and nights I was good to you They must not have meant very much to you The night I needed you the most My cries fell on deaf ears And I'm running so hard to find it And I'm running so fast And I'm telling you now to leave me Our romance cannot last And if someday I need to see you I'll come back from the past I'll come back and find you Who I'll never leave you now Long days and nights I was good to you They must not have meant very much to you The night I needed you the most My cries fell on deaf ears My cries fell on deaf ears Now I don't want to play games with you But I don't know what to say to you The digits change so slowly now I'm going in alone And I'm running so hard to find it And I'm running so fast And I'm telling you now to leave me Our romance cannot last And if someday I need to see you I'll come back from the past I'll come back and find you I'll never leave you now I'll come back and find you 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 Mixage 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 DJ Tarting A CIDADE NO BRASIL Música Este sim, é líder de audiência, meu vinho Música 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 DJ Tony Você está curtindo Come now, for your heart Give me your confession No doubt, you're going too far now Tell me your obsession I can see by the look on your face There's something you're trying to hide Girl, I know every thought you embrace Your lips, your hair, your mouth, your eyes Sex lies and videotape Girl, I've been watching every move that you make Sex lies and videotape Girl, I've been watching There's no way for you to escape Sex, sex, sex Don't say that you don't need me Your body's hot with passion Betrayed, I know you see it The walls have come down crashing I can tell by the tone of your voice There's something you're trying to hide Girl, I know every trick you employ Your lips, your hair, your mouth, your eyes Sex, lies, and videotap Girl, I've been watching every move that you make Sex, lies, and videotap Girl, I've been watching there's no way for you to escape Sex, lies, and videotap Girl, I've been watching every step that you take Sex, lies, and videotap Girl, I've been watching there's no way for you to escape Sex, sex, and videotap Este sim é líder de audiência no vinil Não é mole não, é na matéria-prima É isso aí, rapaziada, sintonizada, curtindo no vinil É isso aí, não é mole não, é na matéria-prima Aqui finalizando mais um bloco, hein Esse bloco é o som de nada mais, nada menos que Yen Ice com Sex, Lime, e videotap Juntos e mixados, sempre na matéria-prima Eu vou desejando mais uma vez a todos que estão chegando, estão sintonizando agora Um Feliz Natal Tá bom? Tudo de bom pra vocês aí na vida de vocês Muita saúde e sucesso pra essa rapaziada massa, hein Chegando mais, Fabiano DJ Um forte abraço, Blade Suzuki Obrigado Estamos juntos e mixados Obrigado por compartilhar Todos aí, tá? Helena, o Amarante também Um enorme abraço Feliz Natal pra você e família, meu querido João Filho Família, Feliz Natal, Tativaldo Grande Juvencio Robson França também Um enorme abraço, meu brother Feliz Natal pra você aí, Júnior Feliz Natal pra você e família também, cara Grande Marconi Fernanda, meu camisa 11 Um enorme abraço DJ Dé Grande Dé, grande brother A DJ's In Connection Valeu, Paul Rios Estamos juntos e mixados sempre na matéria-prima Meu maninho Júnior, bala Meu mano Luciano Lulis É, rapaz Aqui Grande Ed Oliveira, diretamente lá de São Salvador Jean-Carlo Lima, Feliz Natal Grande Carioca lá em Aparecida Grande Fernando Pimentel Um enorme abraço Meu mano Renilson também DJ Givanilson Aguiar, meu camisa 9 Um enorme abraço Ah, o Craft DJ Meu camisa 10 Um enorme abraço Juntos e mixados sempre, hein É isso aí Grande Gilmar Luiz também Um forte abraço Essa rapaziada massa Aqui o Face já travou Alemix Já travou aqui a parte dos comentários, hein Estamos juntos e mixados Sempre na matéria-prima Essa rapaziada massa Sempre curtindo meu irmão DJ Fabiano Curtindo lá em Porto De Galenza É mole, cara Um alôzão aqui Especial Para o Guilherme Filho do nosso querido amigo DJ Júnior Guilherme Feliz Natal Feliz Natal para você, cara Beleza Beijo aqui para o meu amor Venha cá, vem Vem cá, meu gato Júnior Você vai conhecer meu filho, tá Eu conheci o seu Agora você vai conhecer o meu Aqui, ó Marconi É o meu herdeiro aqui Marconi Olha aí, Júnior Diga boa tarde Dê um salve Fale o que você quiser aí Vá Boa tarde, pessoal Feliz Natal Olha aí, o Feliz Natal, hein É Tá passando as férias com o pai? Tô E aí, tá gostando? Muito É E aí, você tá curtindo o Nuvinil Claro que sim Diga lá pro pessoal Você está curtindo o Nuvinil Mixagens DJ Tony? Você está curtindo o Nuvinil Mixagens DJ Tony? Que coisa linda de pode Meu amor Te amo Bom demais, hein Michel Montanhista também Um enorme abraço Toda essa rapaziada massa, hein Então, Guilherme Forte abraço aqui do seu amigo, tá Estamos juntos e mixados aqui O Marconi tá mandando um Feliz Natal pra você também, tá, filho? O Marconi é o grande amigo de papai Um beijo aqui pro meu amor também Tá aqui Tá organizando tudo Juntos e mixados Sempre Vamos lá Vamos aquecer um pouquinho Subir um pouco o BPM Aumenta que lá vem Pancadaria Você está curtindo Novinil Só quem é o sim E aí Aumenta que lá vem Tua E aí Aumenta que lá vem Aumenta que lá vem Você está curtindo o meu vinil? 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 Você está curtindo o seu vinil? Viu, você está curtindo? Você está curtindo o meu vinil? Você está curtindo? Isso é curtindo o meu vinil? I'm telling you, man, that planet is funky, man I like that beat That funky beat That funky beat I'm not a single, I'm a minor Yes, sir Well, it's not from China Oh, good, now, that's why you don't like it Nah, you couldn't speak to me, Suck-A-M-C Suck-A-M-C Suck-Suck-Suck-A-M-C Suck-A-M-C Suck-A-M-C Suck-Suck-Suck-Suck-See Suck-A-M-C Suck-A-M-C Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. So learn your lesson, don't give em what they want So learn your lesson, cause all they want is booty So learn your lesson, don't give em what they want Cause all they want is booty All men are gone Aqui é tudo no video So learn your lesson, don't give em what they want All men are dark, me a hoe 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 Yeah, I just hit me Yeah, I just hit me Mixagen Vai anotando aí, que vem muito mais mané DJ Tony P.R. Ancancacelo das galáxias DJ Tony P.R. 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 DJ T.R. DJ Tony P.R. DJ Tony P.R. DJ Tony P.R. DJ Tony P.R. DJ T.R. DJ Tony P.R. DJ Tony P.R. DJ Tony P.R. DJ Tony P.R. DJ T.R. DJ T.R. DJ T.R. DJ T.R. T.R. DJ T.R. DJ T.R. DJ T.R. DJ T.R. DJ T.R. 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 T.R.